O Partido Verde pediu no Supremo Tribunal Federal a manutenção da política de cotas. A lei, sancionada em 2012, prevê a revisão do programa, dez anos após a publicação. Dados do IBGE revelam que, com a lei, o número de negros em universidade cresceu 400%. Já a participação dos indígenas aumentou 842%. A reportagem é de Amanda Mustafa. Na ação no Supremo, o Partido Verde defende que é necessário encerrar controvérsia sobre a vigência da lei até que uma nova legislação sobre o tema avance. O partido pede que o STF determine que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria em até um ano. A lei de cotas passou a valer em 2012, com reserva de 50% das vagas nas instituições federais de ensino superior para pessoas pretas, pardas, indígenas ou com deficiência e estudantes de escolas públicas. A regra estabelece que, dez anos após o início de sua vigência, a política pública precisa ser revista. A lei de cotas demorou dez anos para ser aprovada no Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal também teve papel importante na validação da lei com decisão sobre a constitucionalidade da medida. Ainda hoje, a lei divide opiniões. O levantamento feito pelo Observatório do Legislativo Brasileiro mostra que só na última legislatura foram 19 proposições apresentadas sobre o tema. Por conta das eleições presidenciais no ano passado, as discussões sobre as propostas no Congresso foram adiadas. A lei de cotas demorou dez anos para ser aprovada no Congresso Nacional. A lei de cotas demorou dez anos para ser aprovada no Congresso Nacional. A lei de cotas demorou dez anos para ser aprovada no Congresso Nacional. Obrigado.